Item de número 7, processos 48.500.0020.33.2013, dígito 11, e 48.500.0033.17.2013, dígito 16. Recurso administrativo interposto pela Triunfo Participações e Investimentos, S.A., em face do despacho número 1028, de 2016, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, que hierarquizou a elétrica Power Geração de Energia S.A., em primeiro lugar, como interessada em implantar e explorar a usina hidrelétrica, o HE Estrela, localizada no estado de Goiás. Relator, diretor Tiago de Barros Correia, informo que há pedido de sustentação oral. Bom dia a todos. Em 28 de março de 2013 e 25 de maio de 2013, respectivamente, foram emitidos os despachos 923 e 1980, conferindo registros ativos à Electropower Geração de Energia S.A. e à Triunfo Participações e Investimentos S.A. para a realização dos projetos básicos referentes ao HE Estrela, com 48.370 kW de potência instalada. Os projetos básicos das duas interessadas obtiveram aceite por meio do despacho 3882, de 1º de dezembro de 2015, e número 2098, de 27 de junho de 2014, respectivamente. Por intermédio do despacho 1028, de 26 de abril de 2016, foi hierarquizado, em primeiro lugar, o projeto básico do HE Estrela, de autoria da Electropower, com os fundamentos constantes em nota técnica 279, de 2016, da SCG, contra a qual a triunfo, pois, em 13 de junho de 2016, o recurso administrativo ora em análise. Mediante a publicação do comunicado 10 de 2010, de 17 de junho de 2016, foram suspensos os efeitos do despacho 1028, referente à hierarquização e à seleção de projeto básico do HE Estrela, até o julgamento do mérito do recurso interposto pela recorrente. Em 23 de junho de 2016, encaminhou-se para a Electropower o ofício 730, oferecendo prazo para apresentação de contas-razões a este recurso administrativo, o que foi respondido em 25 de julho de 2016. O assunto foi analisado pela Superintendência de Concessão e Autorização de Geração por meio da nota técnica 403, de 11 de maio de 2017, no qual manteve o entendimento exposado pelo despacho 1028, que hierarquizou a Electropower, em primeiro lugar, como interessado em implantar e explorar o HE Estrela, e encaminhou os autos à diretoria para análise em sede de recurso hierárquico. É o relatório. Convido a fazer uso da palavra o senhor Fernando Henrique Correira Cury, representante da Triunfo Participações e Investimentos S.A. Sr. Diretor-Geral, Sr. Diretor-Relator, na pessoa de quem cumprimenta os demais integrantes da colenda da diretoria, Sr. Procurador, Sr. Secretário-Geral, Superintendente, que acabou de chegar também em cumprimento. Como exposto pelo Dr. Thiago, a questão trata de procedimento de seleção de interessados na elaboração do projeto básico da OHE Estrela no estado de Goiás, Rio Verde. Sem prejuízo das ponderações relatadas pelo Dr. Thiago, me parece importante destacar alguns fatos antecedentes e que, nos parecem, asseguram a TPI, a Triunfo, a prioridade em elaborar e desenvolver o projeto básico do empreendimento. Aqui, como é que é o controle? Bom, em 1999, foi aprovado os estudos de inventário do Rio Claro e Rio Verde por meio da concessionária local das centrais elétricas de Goiás. Em abril de 2006, a TPI apresentou um primeiro pedido para promover a revisão dos estudos de inventário do Rio Verde. Em setembro de 2008, esse pedido de revisão foi inativado pela Superintendência e o despacho de registro ativo foi revogado. A questão parece não ter importância, mas é fundamental entender, porque, quando nós tratamos do inciso 2 da preferência, pré-elaboração no projeto básico, existe uma disposição que diz do prazo de oito anos entre o estudo e o protocolo do pedido de revisão. A Superintendência entendeu que o pedido que subsidiu a revisão foi o de abril de 2006, mas, como consta ali, esse pedido foi revogado, tendo dado origem a um novo pedido pela Triunfo, em 9 de 2008. Então, diante da revogação e da nativação daquele registro anterior, a TPI apresentou um novo pedido de registro para revisão dos estudos de inventário, o que teve deferido, então, o registro ativo e culminou, então, com a aprovação ao final deste registro ativo, em janeiro de 2001, com a revisão dos estudos de inventário. Eu vou voltar o ponto um pouco adiante, mas fica claro, nos parece, que entre os estudos de inventário originais, em 99, e ao pedido de revisão do inventário, que culminou com a sua aprovação ao final, em setembro de 2008, transcorreu o prazo de oito anos, aliás, oito anos e onze meses, para ser mais preciso, o que configuraria, então, o dia de preferência da Triunfo para elaborar esse projeto básico. Mas a gente volta um pouco adiante sobre o tema. Bom, dito isso, a Elieta Paula apresentou, em março de 2013, o pedido de registro ativo para a elaboração no projeto básico, o que foi efetivado como ativo na sequência. Ato Contínua Triunfo pediu o pedido para a elaboração no projeto básico, o que também foi ativado por meio do despacho 1980. Em fevereiro, então, e por meio desses despachos, o que ficou definido foi 14 meses da data protocolo do projeto básico do registro ativo da Elieta Power, o que acabaria, então, em 2 de 6 de 2014, o prazo final para as duas interessadas apresentarem o projeto básico. A Elieta Power apresentou os projetos dela em 2 de 2014 e de forma parcial e incompleta. A TPI, em 2 de 6, dentro do prazo, portanto, estipulado pela superintendência, apresentou de forma integral e completa o projeto básico. Não por menos que a superintendência produziu, em junho de 2014, a nota técnica apontando a completude e suficiência dos estudos da TPI e a incompletude e insuficiência dos estudos da Elieta Power diante da falta de requisitos formais, diante da falta de ART de responsável técnico, diante da insuficiência dos estudos energéticos. Por isso, foi proferido o despacho 2098, de 6 de 2014, aceitando o projeto básico da Triunfo, não aceitando o projeto básico da Elieta Power e hierarquizando, portanto, o projeto básico da Triunfo para a fase subsequente. A Elieta Power apresentou recurso administrativo, o qual foi provido por essa colenda diretoria. e aqui me permito fazer algumas observações sobre o teor da decisão. Também relatado pelo Dr. Thiago, o que ficou definido foi vamos afastar o formalismo de determinados requisitos, especificamente a ausência da ART no momento da apresentação do projeto básico, mas sem prejuízo do seu suprimento na oportunidade do recurso administrativo e também afastou a formalidade em relação aos estudos energéticos, porque era um dado público, mas determinou que a SCG promovesse, então, diligências no sentido de complementar o estudo. Ou seja, houve um reconhecimento que o estudo era incompleto, mas para fins do processo concorrencial e para fins exclusivos da fase de aceite, isso foi dispensado sem prejuízo da necessidade de complementação. Bom, dito isso, o processo voltou à superintendência, onde foi, então, confeccionada a nota técnica 279, em que hierarquizou o projeto básico, então, da Electra Power sobre os fundamentos de que ambas as concorrentes detenham o aceite. Embora a TPI seja, de fato, a responsável pela revisão dos estudos de inventária, essa não faria jus ao direito de preferência previsto no inciso 2 do artigo 11 da resolução, e que os estudos técnicos apresentados pela Electra Power atendiam às necessidades mínimas previstas na resolução. Na sequência, foi publicado o despacho, quanto ao qual a TPI, então, se insurge, que é o recurso que está em exame, e como também já relatado pelo doutor Tiago, a FCG opinou pela manutenção do despacho anterior. Quanto ao mérito, agora, passar rapidamente, porque a questão me parece... A resolução dispõe, no artigo 11, os critérios para a seleção. Aquele cujo projeto básico esteja em condições de obter o aceite dentro dos prazos estabelecidos, aquele que tenha sido responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário, e aquele que tenha apresentado os estudos técnicos sem necessidade de complementação. Vou meter esses três pontos, por que é aí que a Triunfo tem prioridade em relação à Electra Power. O despacho, enfim, a gente já passou. Por que o projeto da Triunfo precisa ter prioridade? Primeiro, em relação àquele projeto básico que esteja em condições de obter o aceite dentro dos prazos estabelecidos. Em controvérsia, o que a Triunfo apresentou dentro do prazo, o projeto foi aceito e foi selecionado ainda em junho de 2014. Atende todas as condicionantes e critérios. O projeto básico da Electra Power, por sua vez, não reúne as condições de aceite, contendo vícios insanáveis. E, para isso, a Triunfo apresentou, junto com o recurso administrativo, um extenso relatório técnico produzido pela Intertecne, onde aponta diversos vícios e graves faltas no projeto básico e na documentação apresentada pela Electra Power. Isso não fica restrito só ao aspecto formal. Também, sob o aspecto técnico, existem grandes falhas. Então, a gente aponta, acho que o prazo aqui não me permite descrever, mas quase todos os itens dos anexos da resolução apresentam defeitos, sejam formais ou sejam técnicos, mais ou menos graves, e que desqualificam, portanto, o projeto da Electra Power. E aqui a gente não pretende reabrir a discussão ou qualquer coisa que tenha sido decidido por essa diretoria quanto ao recurso administrativo da Electra. Na verdade, o que foi afastado foi dois itens do checklist e recomendou, então, que a SCG promovesse a verificação, inclusive, quanto ao critério de anterioridade, se estava completo ou não. Por isso, diante dessas graves faltas, a TPI entende que se qualifica já pelo inciso 1 diante da insubsistência do projeto básico da Electra Power. Pela eventualidade, ainda que não seja caracterizado pelo inciso 1, pelo inciso 2, sem dúvida, a Triunfo tem a preferência. Enquanto eu acho que a Triunfo foi a responsável pela elaboração da revisão do estudo e inventário, o direito de preferência está previsto na resolução 393 e 412. A aprovação do estudo é diferente, como já explorei um pouco antes. O prazo de oito anos entre a revisão, entre o pedido de revisão e o estudo original foi atendido pela Triunfo, porque aquele despacho que foi citado pela nota técnica última acabou sendo revogado e inativado, ou seja, o período está compreendido. E, portanto, então, se caracteriza a preferência da Triunfo. E ainda pela eventualidade, a seleção do projeto da TPI pelo inciso 3. Os estudos técnicos apresentados pela ETA-BAS são efetivamente insuficientes, incompletos, e ainda que não fosse assim, é evidente que há necessidade de complementação dos estudos por parte da ETA-BAS. Tanto é que a diretoria já disse afasto determinados itens para fins de aceite, mas não disse esses itens que estão aptos a serem selecionados. Quer dizer, reconheceu efetivamente que existia necessidade de complementação, tanto é que mandou, pelo menos nesse item específico, a superintendência complementar por meio de diligência própria. Então, há evidentemente uma incompletude no estudo, o que também caracteriza a preferência da Triunfo em relação ao projeto. O tempo esgotou, então, quer dizer, eram basicamente essas razões que a gente pede o provimento do recurso para que seja selecionado em primeiro lugar o projeto da Triunfo. Obrigado. Obrigado. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Antes da leitura do voto, posso só pedir um esfarecimento da sua sustentação? Pois não. Qual a data do segundo protocolo de pedido de renalhos inventários? Será que a gente consegue voltar no PowerPoint ali? Só porque eu estou sem. Mas é setembro de 2008. Setembro de 2008. De revisão. Foi quando o projeto foi ativado efetivamente e culminou com a aprovação. O estudo original remonta a outubro de 1999. Bem, senhores. Então, trata-se de recurso administrativo interposto pela Triunfo Participações de Investimentos SA. A TPI, em face do espaço 1028, que era arquizou em primeiro lugar o projeto básico da OHA Estrela, de autoria da Electropower geração de NGSA e selecionou para a etapa seguinte de análise para fins de aprovação conforme o critério definido na Resolução 412-2010. Em seu recurso, a TPI solicita a reforma do refrio de espaço a fim de que seja reconhecido a prevalência do projeto básico por ela apresentado, hierarquizando-o em primeiro lugar. O assunto foi analisado pela surpreendência de concessão de autorização de geração por meio da nota técnica 403-2017, o qual adoto como fundamento no meu voto. Em relação à tempestividade, o recurso interposto pela Triunfo em face do espaço 1028, o despacho foi publicado em 1º de julho de 2016, foi protocolado, portanto, tempestivamente no dia 13 de junho de 2016, que foi uma segunda-feira, primeiro dia útil após o prazo final para apresentação do recurso. O recurso todavia traz no bojo argumentos referentes ao aceite do projeto básico da Electropower, que já foram tratados por essa diretoria na 45ª reunião pública ordinária de 1º de dezembro de 2015 e culminou com a publicação do espaço 3.872 no Diário Oficial da União no dia 3 de dezembro de 2015. Quanto a esse aspecto, o pleito é intempestivo, considerando que não existe nenhuma ilegalidade na decisão tomada e que o interessado não se manifestou na oportunidade devida. A matéria encontra-se, portanto, preclusa em relação a esses itens de argumentação. As contras-razões ao referido recurso foram apresentadas pela Electropower de forma tempestiva, uma vez que a empresa foi intimada para tanto em 14 de julho de 2016 e protocolizou suas considerações em 25 de julho de 2016, também a segunda-feira, também o primeiro dia útil após a contagem do prazo. Em relação ao direito de preferência, depois desse aspecto, se o superintendente já puder prestar alguns esclarecimentos, aqui parece pelo voto preparado pela minha equipe que eu, de fato, fiz a contagem dos oito anos a partir do primeiro pedido, que seria de abril de 2006. Mas a argumentação aqui trazida, ela traz duas coisas a serem consideradas pela diretoria. A primeira é que esse direito de preferência surge com a resolução normativa 343 de 2008. E eu trago o argumento no meu voto de que esse direito não retroageria para pedidos anteriores a ele, ele gera efeitos a partir. Então, por isso que eu perguntei a data do protocolo da segunda revisão, porque ela foi de setembro de 2008 e a resolução é de dezembro, dia 9 de dezembro de 2008. Mas isso é um ponto que acho que precisa ser decidido pela diretoria. O outro aspecto que eu fazia era que, ainda assim que houvesse essa norma, a gente fez a contagem e aí tinha dado sete anos e meio e não oito anos, e aí era o argumento pelo qual não haveria a preferência se depois, na fase de discussão, o superintendente pôs a trazer alguns esclarecimentos para ajudar a balizar a decisão da diretoria em relação a esse aspecto. Em relação à hierarquização, seleção para fim de análise do projeto, quanto a esse tópico, a recorrente alega que a superintendência teria deixado escapar aspectos relevantes que, mesmo sem uma análise aprofundada do conteúdo técnico dos estudos em seu mérito, o que é reservado para o momento posterior, descredenciariam a seleção do projeto básico da Electra Power, sustenta que exigiriam faltas graves, como a ausência de informação e estudos referidos pelos anexos da Resolução 412, bem como incongruências e irregularidades insanáveis no projeto básico da Electra Power, que, mesmo na análise superficial típica da etapa, impediriam o prosseguimento da seleção no seu projeto básico. Conforme apontado pela SCG, e de acordo com os critérios do artigo 11 da Resolução 412, a fase de solução pressupõe habilitar o projeto básico do empreendedor para a etapa seguinte de julgamento crítico do conteúdo do projeto. Isso foi realizado pela superintendência conforme os critérios exigidos pela Resolução 412, os termos da tabela 1 da nota técnica 279, que eu colaciono abaixo. Então, aqui a análise da SCG para cada um dos itens que foram considerados na avaliação para efeitos de hierarquização. Nessa fase da hierarquização e seleção, não se trata, portanto, de apontar o julgamento de mérito característico da fase seguinte da análise de julgamento, que é reconhecida até pelo próprio recorrente do controle do projeto com a finalidade de aprovação da autorização. Aqui trata-se exclusivamente de credenciar o projeto apresentado para a próxima etapa de análise de acordo com os critérios definidos do anexo 4 à resolução 412, que foi realizado pela SCG a contento. Assim, não deve prosperar o recurso interposto pela triunfo participações. Então, pelo exposto se considerando que consta no processo 48.500.0020.33.2013.11 e 48.500.00.33.17.2013.16, voto por não conhecido o recurso interposto pela triunfo participações e investimentos quanto aos argumentos referentes ao acite do projeto básico da Electropower, objeto de espaço 3.882, publicado na área oficial da União em 3 de dezembro de 2015, por ser intempestivo e não existir qualquer ilegalidade na decisão tomada. E conhecer do recurso administrativo interposto pela triunfo participação e investimentos S.A. em relação aos demais argumentos, principalmente no que diz respeito ao despacho 1028.0016, emitido pela superintendência de concessão e autorização de geração para no mérito negar de provimento. E aqui, na fase de discussão, acho que valeria a pena tanto a procuradoria quanto o superintendente falarem sobre o efeito retroativo desse direito de preferência. Em discussão, então, talvez eu pudesse, a pedida do relator, gostaria de fazer as considerações de entender pertinentes. A nossa avaliação foi exatamente nessa linha de que não haveria o direito de preferência por conta de retroagir a resolução que estabeleceu o direito de preferência a partir de dezembro de 2008, ainda que tenha havido um pedido de revisão de inventário em 2008, mas antes de dezembro de 2008. E o nosso entendimento também foi de que essa questão estaria superada com a própria decisão da diretoria que quando decidiu que a superintendência deveria fazer a hierarquização dos dois projetos de usina que foram apresentados. Portanto, e quanto a essa decisão, não houve qualquer pedido de qualquer interposição de recurso. Portanto, estaria superada essa questão da preferência porque foi decidido pela própria diretoria de que haveria a necessidade da hierarquização e não houve recurso contra essa decisão. Esse foi o entendimento da superintendência quando analisou o caso. Acho que a decisão segue a linha de outros precedentes da Procuradoria, não especificamente nesse caso, mas no sentido que a norma tem vigência para o futuro. Então, a parte não tem direito a um regime jurídico futuro. Então, acho que do ponto de vista jurídico não há nenhum óbito nessa decisão. Muito embora, de fato, o pedido seja de 2008, o deferimento ou a aprovação da revisão já se deu durante a vigência da nova regulamentação em 2011. Muito embora o pedido seja anterior, quer dizer, você, quando pede, você gera uma expectativa de direito de aprovação da revisão. Agora, o direito efetivo da revisão e das consequências daí advindas somente sobrevém com a própria aprovação e essa, em 2011, já na vigência da norma que previa esse direito. o artigo 11, que trata desse aspecto, o parágrafo segundo é esse ponto. Aquele que for o artigo segundo é o inciso ou o parágrafo? O artigo 11, sim, o segundo, trata aquele que tenha sido responsável pela elaboração do respectivo estudo de inventário observado os termos da resolução 393 e 2000 e coisa. E caso o interessado tenha seu registro inativado, qualquer etapa, onde trata dos oito anos? Porque a contagem é do prazo... Ok. para saber se a contagem é da aprovação ou do pedido. É da solicitação de registro. Bem, senhor, esses são os fatos. Aqui, o que eu, de certa maneira, eu entendo, que não era um assunto para ir para bloco, tem alguma particularidade, mas eu entendo que, de certa maneira, aqui também existe o interesse público e se resolver isso. E algo que me incomoda muito é essas esses litígios processuais envolvendo a análise e a priorização de inventários. A gente, inclusive, tentou já fazer algumas alterações para reduzir isso. Aqui, no caso concreto, eu acho que o rito foi seguido e essa tecnicidade, se há ou não o direito de preferência, é o único ponto que falta uma análise mais apurada. qual é o esclarecimento da tribuna feito pelo superintendente e pela procuradoria, eu entendo que aqui não se deveria aplicar, inclusive, para também, a gente está desde 2016, um ano, analisando esse processo de hierarquização. Se isso fosse levantado tempestivamente, a gente poderia ter economizado esse tempo. Mas, feita a hierarquização e encontrado o direito de preferência, eu acho que o rito deve permanecer sem a retroação desse direito de preferência da resolução. Então, eu mantenho o voto por conhecer e negar provimento. Ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Também eu acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do recurso interposto pela triunfo participação e investimentos S.A. quanto aos argumentos referentes ao aceito do projeto básico da Electra Power, objeto do despacho 3.882, publicado no Diário Oficial da União em dezembro de 2015, por ser intempestível e não existir qualquer ilegalidade na decisão tomada. Também decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela mesma empresa, em faça do despacho 1028-2016, emitido pela SCG para numérito negar de provimento. Próximo item. 1. A CIDADE NO BRASIL